E.S.I. Eletrônica, Informática e Tecnologia Fala galera, conectado aí no canal da E.S.I. J.M. J.G. São Imagem, especializado em Eletrônica, Tecnologia e Informática. O problema de hoje eu sei que não vai ser muito agradável para muitos, infelizmente aí falando um pouco sobre contas para o leão, prestar as contas aí naquela bendita declaração de imposto de renda, temos que fazer todo ano. E para variar, a Receita Federal só complica a nossa vida colocando programas que têm problemas com relação a algumas versões do Java que estão instaladas, principalmente para os usuários Linux e Mac. E depois você fica desesperado tentando procurar um suporte técnico aqui no site, que já é ruim e fica pior ainda. Então, geralmente vocês vêm aqui, entram na download do programa, escolhem aqui Mac, Linux e Solares, que é a opção correta, tentam escolher aqui o Linux entre 32 e 64 bits, aí você vai baixar o programa e quando você tentar executar, ele pode apresentar um problema para você dizendo que não achou a versão do Java. E aí você vai falar, poxa, mas como assim eu tenho Java? Aí você vai vir aqui e conferir que tem o Java chamado OpenJDK. Este Java aqui, meus amigos, é o Java padrão que o Linux instala. É um Java aberto, digamos assim, que não é o Java oficial da Oracle. Aí é que está o grande problema, porque o programa da Receita Federal, ele pede que você tenha a versão oficial, o último Java instalado, que no caso seria o JRE 1.08, que você vai vir aqui no site, né, e baixar para poder instalar. E aí você vai seguir essas instruções aqui, e no caso para quem usa Linux Mint, não vai conseguir fazer o negócio funcionar, porque falta uma série de outros comandos alternativos aqui, e nós já explicamos como fazer a instalação correta disso. É um procedimento meio chato, que você tem que rodar aí pelo terminal, e você pode não estar com tanta vontade de fazer isso. Já não está vontade de prestar conta para o leão, imagina só fazer isso aí, né? Então, a gente vai mostrar aqui uma outra solução que eles não contam. A Receita Federal não fala. Ela fez, mas ela não divulgou, para variar, uma falta de informação aí, como sempre. Existe uma versão chamada multiplataforma.zip, que é esta que está aqui. O que serve essa versão multiplataforma? É a versão do programa da Receita Federal, que está disponibilizado para qualquer sistema operacional, Windows, Linux, Mac, Solaris, e até Android. Pode ser até que rode no Android. Essa versão aqui, não precisa de instalação. Basta você fazer o download disso aqui, tá? Ele vai fazer o download aqui, vai gerar um arquivo arquivo.zip, que é exatamente este que está aqui, o IRPF 201710zip. Aí você vai vir aqui, clicar em extrair, detectando sobre pasta, tá? E ele vai gerar para você uma outra pasta, que é esta que está por aqui, aqui, ó. IRPF 2017, que é o programa da Receita Federal, oficial, só que sem a necessidade de instalação, tá? Que é uma maravilha. Tá aí, ó. O programa inteirinho, tá? Tudo que você vai ter que fazer é rodá-lo. Só que eu vou dar uma dica para vocês aqui, tá? O executável dele não está aqui, meio que de cara, tá? Mas ele é esse aqui, ó. O IRPF.jar. Para quem não sabe, qualquer arquivo .jar é o executável do Java. Ou seja, é o próprio aplicativo. Se você clicar duas vezes aí, ele tem que abrir. Só que você não vai fazer isso agora, que ele não vai rodar. Ele vai dar esse erro aí, né? Aí você vai falar, poxa vida, mas que raio de negócio é esse? Você falou que funcionava, pera aí. Você tem que ativar ele e ser executável, que é o que ele tá dizendo aqui nessa mensagem em inglês, que muitos não vão entender, né? Mas você clica aqui com o botão oposto, vem aqui em propriedades, vem aqui em permissões, é executável. Tem que clicar aqui nessa caixa, né? E agora sim, minha gente, basta clicar duas vezes e tá aí o programa da Receita Federal prontinho para sugar as suas informações, né? só prestar as contas aí dos seus dividendos para o leão. E rodou de boa, sem necessidade de instalação. Tá? Então isso aqui deveria estar, obviamente, discriminado aqui no site da Receita Federal. Na verdade, eles deveriam até fazer só essa versão multiplataforma e abandonar as versões de instalação, porque só dá dor de cabeça, né? Mas enfim, tá? Então, eu falei do Android, mas tem uma versão aqui, né? Pro Android, pro Apple OS, enfim, né? Então tem várias versões aí. Quando eles querem, eles fazem, né? Então tem programa aí pra você não ter desculpa pra dizer Ah, não declarei porque não roda no meu computador. Roda sim, meu amigo. E você vai ter que declarar, tá? Então tá aí. Uma dica simples e rápida. E não adianta ficar procurando aí como resolver o problema, porque você vai acabar se irritando mais. Bom, a gente se vê aí nos próximos programas que a gente for fazer, né? Nas próximas gravações, com um tema um pouquinho mais amigável, né? Fala deixar um pouco de... Fala da Receita Federal aí e depois vamos falar aí de jogos, dicas legais aí sobre Linux e esse bendito universo maravilhoso da eletrônica, tecnologia e da informática. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Este vídeo foi produzido por ESI, JM, JG, Som e Imagem, Serviços Técnicos e Produções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. E aí